Ontem à noite foi ao ar, finalmente, um novo trailer da sétima temporada de The Flash. Eu já postei o react aqui no canal, comentei um pouco ali sobre o trailer do que eu vi na hora, mas no vídeo de hoje temos uma análise aprofundada aqui com vários segredos, a cada frame assim, vamos falar também sobre o que eles disseram no trailer, ou seja, é o review desse novo trailer pra ver tudo que ele revela pra gente sobre a sétima temporada de The Flash. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E agora falta pouco, gente. Faltam 27 dias para a estreia da sétima temporada de The Flash, porque ela vai estrear no dia 2 de março, então, obviamente, seriam 30 dias, né? Seria um mês. Mas fevereiro dura só 28 dias, então muito obrigado, fevereiro, pela sua baixa duração aí. E terça-feira, dia 2 de março, The Flash volta. Inclusive, nos próximos dias eu vou postar aqui no canal um vídeo com tudo que a gente sabe sobre essa sétima temporada, incluindo algumas coisas desse trailer, do trailer passado, notícias, novos vilões, fotos vazadas, enfim, fazer um grande compilado pra você já ficar sabendo de tudo sobre a sétima temporada. Então, antes da gente começar a análise desse trailer, já clica no gostei aqui nesse vídeo pra você receber todos esses vídeos que eu vou postar aqui no canal. E se você ainda não é um hero maníaco, tá chegando agora, se inscreve, que a gente fala de bastante coisa aqui no canal, notícias, séries, filmes, quadrinhos. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pro YouTube sempre te mandar os vídeos novos. E agora vamos ao trailer. Ele começa com uma fala dizendo, volte para mim. E aí mostra uma cena lá da primeira temporada de Flash, quando a Iris vai visitar o Barry no hospital, quando ele tá em coma ainda, e aí sai um raio dele e ela sente um choque. Inclusive foi por causa daquilo que ela descobriu que o Barry era o Flash. Porque aí o Barry foi lá salvar o Eddie e falou, não, calma, eu sou o Flash aqui, eu vou lá salvar ele, fica de boa. E aí quando ela tocou na mão dele, saiu o mesmo choque. Aí ela descobriu tudo. E essa não será a única referência que teremos a primeira temporada de The Flash nessa sétima agora. Porque depois aparece a Iris conversando com a versão mais jovem dela da sétima temporada, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E aí beleza, depois dessa cena, aparece o Cisco com uma arma, né? E aí começa uma fala do Joe West pro Barry, onde ele diz que a maior arma que eles têm não são os superpoderes, né? Pra consolar o Barry, porque ele tá sem superpoderes. Mas sim que a maior arma deles é a sua humanidade. E aí aparece essa cena aqui diferente no Star Labs, né? Onde abre-se ali uma porta no lugar que o traje do Barry ficava guardado antes, né? Agora fica ali o traje da primeira temporada, como o memorial e tal. Mas antes ficava o traje dele mesmo. E aí mostra o Barry lá dentro, numa cama, assim, num lugar cheio de fumaça. Só que aquele lugar parece ser a dimensão espelhada e não o próprio Star Labs. Sabe por quê? Porque nesse frame a gente vê que as informações que estão ali nas televisões, nos monitores, né? Sobre o traje do Barry, sobre ele também, nas vitais e tudo mais, estão espelhados. Não dá pra gente ler. E sempre que alguma coisa tá espelhada, é porque eles estão na dimensão espelhada. E aí mostra o Barry jantando com a Iris. Só que aquilo também pode estar acontecendo na dimensão espelhada. Porque alguns momentos depois, no trailer, ela está no mesmo lugar lá e aparece com uma dor de cabeça e depois vendo que o Barry desapareceu. Então talvez seja uma ilusão que a mente da Iris está criando pra ela, que ela está com o Barry, lá dentro desse outro universo. E outra coisa que me faz pensar isso é que logo depois dessa cena, aparece o Barry num quarto ali, triste, e o Joe consolando ele, falando que ele vai conseguir trazer a Iris de volta. Aí depois aparece o Barry falando com um cara ali, que não deu pra gente ver quem é, dizendo que essa inimiga é muito poderosa. E no Star Labs, o Cisco descobre que ela não controla apenas os espelhos, e sim qualquer superfície que seja reflexiva, né? Que reflete as coisas. Ou seja, ela pode entrar e sair de qualquer lugar que tenha algum reflexo. Aí mostra esses closes ali, nos distintivos policiais, né? Tipo, homenagem à história deles e tudo mais. E logo depois disso aparece justamente a Sue Dearborn, ou pelo menos a atriz interpreta ela, usando um traje da polícia. Porém, eu acredito que nessa cena pode ser o Ralph Dibbeni, e não a Sue. Porque a gente viu no final da sexta temporada, que a Sue foi acusada do assassinato do Joseph Carver, certo? Isso a gente até falou no React, né? Quando apareceu ela também. Mas aprofundando um pouquinho mais, o que pode ter acontecido ali, é que o Ralph tenha tomado a forma dela, já que o Ralph tem o poder de tomar a forma de outras pessoas, pra ser preso no lugar dela. Porque amor, paixão, essas coisas chatas aí, né? Enfim. E também porque o ator que interpreta o Ralph foi demitido da série, né? Por algumas questões lá que... Eu já fiz um vídeo explicando direitinho o que aconteceu, vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir, pra entender por que ele saiu da série. E aí seria interessante porque aí o Ralph continuaria o personagem, né? Só que ele não precisa aparecer sempre, porque ele estaria lá preso no lugar dela, por enquanto. E aí no futuro, se eles quiserem colocar um outro ator interpretando o personagem, aí o Ralph Dibbeni volta, porque ele pode assumir a forma de outras pessoas. Comenta aqui embaixo pra falar sobre isso. Porque se fosse a Sue, ela não estaria com a roupa da polícia, né? Ela estaria sendo presa, porque a Sue não é uma policial. Mas aí o Ralph pode estar com aquela roupa, justamente porque ele assumiu a forma de algum policial pra poder se infiltrar, entendeu? E aí beleza, continuando no trailer, nós vemos um pouco mais de ação, né? Tem o Joe pedindo reforços policiais, ele fala, Capitão Joe West pedindo reforços agora! Capitão Joe West, né? Tem que respeitar. Aí tem algumas pessoas correndo ali na cidade, né? A Iva aparece, e aí quem aparece também é o Barry correndo, e ele vai estar numa situação complicada, pelo menos nesse primeiro episódio da sétima temporada, que a gente vai ver no final do trailer, porque... Aí aparece ele correndo lá, aí tem a Nevasca num galpão ali, ajudando o Barry lutando contra a Iva, né? Porque o Barry fala lá, Ah, eu trouxe mais músculos pra me ajudar, e aí vem a Nevasca e pá, e bate na Iva. Aí tem o Barry chorando, né? Que é algo que apareceu bastante nesse trailer, pelo menos umas 3, 4 vezes tiveram cenas diferentes do Barry chorando. Aí o Nash, o Elsker, eu vou explicar o porquê das aspas também, faz um discurso bonito ali, diz que qualquer herói pode salvar o mundo usando a mente, né? A cabeça, pensando e tudo mais, mas apenas um verdadeiro herói consegue salvar os outros com o coração. Olha só que lindo, mano! Olha isso! É disso que eu tava precisando pra ter otimismo na minha vida! Ai, que saudade! Que saudade mesmo! Olha só, me deu até mais vontade de viver isso! E quem disse que isso é problema meu? Aí começa a partir da hora do trailer, né? O Barry diz que sabe como abrir o portal pra dimensão espelhada, e aí alguns segundos depois aparece ele brotando lá, ele passando pelo espelho, e entrando na dimensão espelhada também, o que pode acontecer antes daquela parte do começo do trailer, que a gente vê ele dentro do lugar que fica o traje, supostamente na dimensão espelhada, pelo que a gente viu ali. Aí depois tem a Eva atirando nele, mostra ele também tomando um tiro, caindo no chão, básico também. Aí depois aparece ele caído no chão e chorando, talvez ali ele tenha sido capturado pela Eva, ou talvez também ele não tenha conseguido salvar a Iris nesse começo. E aí nessa cena pode ser que a Iris esteja vendo tudo, né? Porque apareceu bem depois. Aí corta pra uma outra cena, que a gente viu já no trailer passado, da Iris do presente, dentro da dimensão espelhada, conversando com uma versão dela da primeira temporada, com as roupas da primeira temporada, com o visual e tudo mais. E essa outra Iris, diz que ela é um fruto da mente quebrada dela, né? Que a gente viu também lá na temporada passada, no episódio 17, o Joseph Carver falando pro Barry que a dimensão espelhada mexe com a mente da pessoa e ela perde a sanidade, né? Ela nunca mais volta a ser a mesma. Então, a gente, tudo isso que a gente deve dar a Iris pode ser o processo dela de perder a sanidade mental. Ela vendo ali o Barry junto com ela, conversando, o jantando e estava depois não estando mais. Essa coisa dela ver as outras Iris, não só essa da primeira temporada, mas a que apareceu também durante a quinta temporada, no episódio 18, quando a gente viu a Nora no futuro e aí tinha a Iris velha. Terceiros momentos que a gente tá vendo aí a dimensão espelhada colocando a prova da sanidade mental da Iris. Aí mostra a Iva também quebrando, um porta-retrato com um copo e o Barry no chão, assim, acordando. Não sabemos se depois de tomar aquele tiro da Iva, né? Quem sabe? Eu acho que vai ser depois, porque ele caiu no chão. Aí depois ele com a cara no chão assim, levanta, né? É o que leva a gente a pensar essas coisas. Aí depois o Barry levanta full pistola gritando devolve a minha esposa! E aí ele corre. Aí tem várias cenas de ação. Tem a Iva atirando nele. Aí tem também a nevasca dando um socão ali na cara da Iva e a Iva caindo no chão. E aí vem a parte que o Vosso Cuberto vai estar muito encrenicado, pelo menos nesse primeiro episódio. Porque aí aparece o Chester dizendo assim, se só te resta 1% de velocidade, vamos fazer esse 1% valer a pena. Ô meu Deus, só falei 1% de velocidade, né? Então, depois do que ele fizer ali vai acabar 100% e ele não vai ter mais velocidade nenhuma. Aquilo ali pode estar sendo antes dele entrar na dimensão espelhada, né? Porque talvez nesse momento a nova força de aceleração não estivesse funcionando 100%. E aí ele pode entrar na dimensão espelhada mesmo assim. Por isso que ele vai passar por maus lençóis ali, daí vai atirando nele e tudo mais. Talvez por isso também que ele até faça aquilo que a gente viu no começo do trailer, né? Na dimensão espelhada já achar um jeito de carregar velocidade no traje dele. Enfim, a gente vai ver como que a série vai lidar com isso nesse primeiro episódio. Como que o Barry vai usar esse 1% de velocidade que resta, o que ele vai fazer até ele conseguir construir a nova força de aceleração e fazê-la funcionar. E eu acho que isso vai acontecer antes dele entrar na dimensão espelhada porque ele coloca o anel e ele está com a mesma roupa que ele estava naquele momento que ele caiu dentro da dimensão espelhada. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso também. E depois disso aparece ele de novo no chão chorando, né? E detalhe que ali parece que ele está dentro do Star Labs porque a nova força de aceleração a força de aceleração artificial está ali atrás dele. Mas pode ser o Star Labs da dimensão espelhada ou o Star Labs normal mesmo do mundo físico. Ele está lá no chão caído, chorando e tal. Aí aparece a íris também aparentemente no mesmo ambiente com a cara assim e o vento na cara e tal. E aí depois dessa mostra uma cena dele correndo lá no Speed Lab e aí vindo um monte de raio, mano. Um monte de raio. O olho dele cheio de raio também. Parece que está virando super saio de um maluco. Mas tem um detalhe muito importante que dentre todos esses raios aparecem ali alguns raios azuis. Olha só. E a gente sabe que os raios azuis significam para a força de aceleração, né? Significa morte, significa doença que tem alguma coisa errada. A gente viu que os velocistas que tinham raios azuis estavam doentes, né? Estavam com as células se degenerando. No caso do Zoom e no caso da trajetória. Só que a trajetória e as células se degeneraram e no caso do Zoom também porque eles usavam a droga da velocidade, né? E isso matava as células. Igual também o August Hart, o Godspeed que apareceu lá no episódio 18 da quinta temporada. E os raios azuis apareceram de novo no episódio 14 que foi justamente o episódio que a força de aceleração estava muito doente, que ele estava morrendo. E aí o Barry colocou lá o aprimorador de Tarkins e saíram raios azuis de lá. E agora aparece ele correndo no momento que a força de aceleração está morta. E eu acredito que isso também seja depois do que vai acontecer ali com a Iris e tal. Porque quando a gente viu o Barry no chão eles dizem lá que ele só tem 1% de velocidade então a nova força de aceleração não estava construída. E se a gente olhar atrás dele a nova força de aceleração estava desligada. Então eu acredito que vai dar errado ele tentar salvar a Iris ali só com aquele 1% de velocidade apesar de ele conseguir entrar na dimensão espelhada só que aí quando ele sair é onde ele vai conseguir fazer a nova força de aceleração ligar. E aí é que ele vai puxar esses raios e tal só que ainda não está tudo 100% perfeito porque a gente vê ali que tem raios azuis no meio. Então não está tudo certo. Ou pode acontecer também o oposto disso. Pode ser que ele esteja zerado sem velocidade aí eles construam a força de aceleração primeiro antes ele carregue essa velocidade puxa os raios só que aí tem uns raios azuis vai dar errado não vai estar 100% só que aí ele só vai conseguir carregar 1% de velocidade e por isso o Chester fala que ele tem que fazer esse 1% de velocidade vale a pena aí com esse 1% ele entra lá na dimensão espelhada só que aí não dá certo também aí ele tem que voltar para poder aprimorar essa nova força de aceleração pode ser que esse momento que ele carregue os raios seja antes de entrar na dimensão espelhada ou seja depois também comenta aqui embaixo o que você acha será que essa nova força de aceleração também pode fazer mal para ele eu acho que pode sim entendeu porque a gente só vê que só dá 100% certo quando o maluco usa a força de aceleração real ali a natural então talvez essa se torne a natural no futuro como a gente já falou aqui no canal mas nesse começo ela não vai ser ainda ele pode fazer mal para ele mas aí mesmo assim ele vai querer a velocidade para salvar eles e outra coisa muito suspeita também é que na cena final a gente vê ali o Nash Wells que eu falei aqui para vocês falando para o Barry né muito provavelmente antes dele entrar e correr ali no Star Levels para testar essa nova força de aceleração e a gente vê ali atrás do Nash em desfoque que a nova força de aceleração está ligada e funcionando então o Nash ali deve ajudar o Barry a ligação a força de aceleração e depois falar corre Barry corre mas o que é muito suspeito nesse Nash o jeito o jeito que ele fala assim ó sussurrando ele fala corre Barry corre e o Nash Wells não fala assim vocês sabem quem fala assim né justamente o Eobard Tom e quando ele diz aquela fala do trailer também que qualquer um pode salvar o mundo com a mente pensando mas só um herói consegue fazer isso com o coração e quem fala sussurrando assim é o Flash Reverso então será que o Flash Reverso não está no corpo do Nash e ajudou o Barry a ligar essa nova força de aceleração justamente porque ele já sabe fazer isso ele já criou a força de aceleração negativa e aí por isso que está dando merda para o Barry ele está com os raios azuis ali porque é um plano do Flash Reverso para matar o Barry porque a gente viu no episódio 15 que ele queria fazer isso e outra coisa que faz a gente pensar que tem uma coisa errada com o Nash que ele pode ser o Flash Reverso é que no trailer passado aparece ele discutindo com a Alegra e aí ele está numa personagem totalmente diferente aparentemente o próprio Nash gritando eu menti tem alguma coisa errada e tudo mais eu menti sim e aí depois tem outras cenas dele mexendo ali na força de aceleração de forma oculta então pode ser que o Town esteja no subconsciente dele influenciando ele a fazer coisas ou tenha tomado o mesmo controle do corpo porque a gente vê que o Town de vez em quando se descontrola e grita mesmo então pode ser que ele estivesse gritando ali também com a Alegra e mano olha o olhar dele não é o olhar do Flash Reverso o Nash não faz esses olhares não faz então pelo tom de voz pelo que ele falou ali por ele estar mexendo na nova força de aceleração eu acredito que pode ser o Flash Reverso também e ele pode ser o culpado de estar dando merda para o Barry ele estar ficando com os raios azuis mas a gente só vai saber isso no desenrolar da trama esses são trailers com algumas cenas dos primeiros episódios comenta aqui o que vocês acharam suas teorias também manda esses vídeos para os seus amigos que são fãs de Flash para eles ficarem sabendo já que a sétima temporada vai voltar e é isso muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima e aí